É, amigo, eu tô aqui no Sushi dos Reis. Ai, que ex? Ex o quê? Ex? Não, virei a página. Nem toca no nome dele. Não, marquei com o cara. Ah, amigo, inclusive ele tá chegando agora. Nossa, meu... É uma delícia. Hã? É... Sim, o sushi. Sim, o sushi é uma delícia. Tá, eu levo pra você. Tá bom. Olá, tudo bem? Você é o Roberto? Sou... Você é o Jefferson? Isso. Ah, meu Deus. Prazer. Tudo meu. Tudo bem? É... Vamos sentar? Vamos, vamos sentar. Nossa, Roberto, você está diferente das fotos. Ah, é um aplicativo que eu baixei aqui em limpa pele? Aí eu coloco a foto no Instagram, no Facebook e fica babado, né? Ah, sim. Tá explicado, então. Por isso que eu prefiro conhecer as pessoas pessoalmente, sabia? Foi um elogio? Desculpa. Relaxa, eu sempre falo isso. Você acredita que o meu ex foi a mesma coisa? Sério? Você está solteiro faz tempo? Não. Coisa recente, tem uns... Quatro anos. E você acredita que ele me bloqueou de tudo? Até as cartas que eu deixo na portaria do prédio, ele não pega mais. Olha isso, me dá uma raiva. Olha só, andei pesquisando na internet, esse restaurante aqui, ele serve um rolinho de primavera, cara, incrível. E está sendo o carro-chefe do restaurante. Você curte? O meu ex curtia. Curtia muito esse rolinho de primavera aí, é uma delícia. Nossa, olha só, tá bom, eu vou chamar a garçonete também. Então, era isso? Isso é que eu cobrava dele, porque tudo era eu, tudo era eu. Eu que chamava o garçom, eu que cuidava das viagens, eu cuidava da agenda dele, eu cuidava dele, eu cuidava da roupa do cachorro, da mãe dele, eu cuidava da casa inteira, eu cuidava do trabalho, não sabia? Ah, tá bom, Roberto, tá. Garçonete, por favor. Boa noite, o que vocês vão pedir? Ah, boa noite. A gente vai adquirir o rolinho de primavera, que o ex dele gosta. Ah, tá, boa pedida. E pra beber? Bloody Bell, né, por favor. Mentira! Ai, não acredito, eu quero essa bebida. O meu ex amava essa bebida. Nossa, Roberto, Roberto, olha só, você só sabe falar, cara, do teu ex, o nosso primeiro encontro, Roberto. Pelo amor de Deus, é ex pra lá, é ex pra cá, é ex, 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 cara. Pelo amor de Deus, se toca, é o primeiro encontro, você só sabe falar do seu ex? Para! Porque eu acho melhor eu ir embora, sabia? Porque já tá chato esse papo. Cara, você tá igualzinho ele. Até a forma que você pegou aqui, bateu aqui no meu ex. Esse jeito de pegar no cabelo, você tá idêntico ao meu ex. Nossa, você tá... A cara dele, surreal. Pega suas lembranças do teu ex, Roberto, enfia naquele lugar. Chato! Aqui, até a batida é igualzinho, ó. Vai me bloquear também? Só falta, né, me bloquear também. Louco, sei onde você mora. Vai se tratar, garota? Feio. Nem gostei de você. Goze meu ex, feio. É a cópia escrita do capeta. Não gostei. Aqui o rolinho. Nossa, tem esse rolinho aqui. Foi. A bebida. Deixa, então. Eu, por que ele foi embora? Gente, uma delícia de rolinho, né? Muito bom, não é? Ai, meu ex, amava. Você também tem ex? Tem, muito, muito ex. É grande coisa chata, pegajosa. Pelo amor de Deus. Quem mandou você sentar? Ah, tá, desculpa. Não, ela pode sentar, já sentou, pode sentar, né? Vai levantar, se levantar, já tá sentado, sentado, vai levantar pra quê? Senta, né? Fica aqui falando de ex. Quem te perguntou de ex? Você que perguntou. Não, perguntei nada, você tá aqui falando de ex de sua vida, perguntei nada, tá desabafando por quê? Não vou nem comer mais. Não, você que falou, perguntei nada. Você tem aqui pra comer, pra lançar, me divertir, tá falando de ex. Não, não quero saber, vou reclamar com a gerência, tá? Você tem que pagar. Ah, come isso tudo, vou pagar o quê? É, cara, estranho.